Saudações pessoal a todos os inscritos aí no canal, professor Roberto Silva, professora Marinalda Silva e nós estamos aqui no Jardim Botânico, um dos parques de São Paulo, muito belo, muito bonito aí para turismo e minha esposa teve inspiração, fazermos uma rápida reflexão sobre a gratidão ao Deus Criador ficando aí para reflexão Gênesis 1.1 e eu vou fazer a recitação em hebraico Bereshit Aleph Aleph, que seria Bereshit Bará Elohim Et HaShamai Ve Et HaArets em princípio criou Elohim os céus e a terra Gênesis diz que a terra, ela era sem forma e vazia e o Espírito de Deus, ele paraiva sobre a face das águas e contemplando essa natureza, contemplando todo esse espaço belo que o Senhor nos deixou, nosso Criador só nos resta uma coisa, agradecermos a esse Criador, a esse ser tão inteligente pois passearmos aqui nesse Jardim Botânico, temos o privilégio de conhecer várias espécies, diversidade de animais, diversidade de plantas a sua natureza, no seu natural, na sua maravilha que nos inspira o Criador, ele tem assim a sua gentileza de nos criar do pó dessa terra de trazer uma vida, um ser, para poder aproveitar toda essa expansão natural o que eu quero com isso? trazer para você neste dia você que está na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, no trânsito onde quer que você esteja nesse dia agradeça ao Senhor, a esse Criador que formou toda essa natureza, toda essa beleza e também te formou, te deu a vida para você viver, para você desfrutar se por acaso você está passando por algum problema depressivo ou de angústia, ou emocional, ou algum trauma que às vezes pensa em tirar sua vida ou às vezes você também pensa que não vale mais a pena viver que o mundo está perdendo sentido não o nosso Criador, ele fez tudo perfeito ele fez a mim ele fez a você ele fez o professor Roberto e ele fez essa natureza linda, maravilhosa para aproveitarmos então tira um tempo respira, ore e vem aproveitar dessa natureza de tudo que o Criador deixou para aproveitarmos e aproveite e agradeça a esse Criador a esse Deus que te deu a vida e você tem o melhor e o maior dom que não existe para ninguém só para você e para nós que somos seres vivos o dom da vida glória a Deus louvamos engrandecemos o nome desse Deus que em hebraico é Elohim Elohim aí tem o tetragrama e as muitas possibilidades de inserir a vocalização no tetragrama que aí é teológico não vamos entrar nesse debate agora aproveitando somos professores de teologia temos seminário presencial também lecionamos em AD agora nós temos a plataforma o professor Roberto vai deixar aí para vocês o endereço e convidar vocês se quer ou deseja conhecer um pouco mais das escrituras das narrativas do criador do que ele fez para nós do que ele deixou a importância eu te convido o professor vai passar aí o endereço fica o contato o whatsapp que é o 11 9 70 98 42 32 você pode me mandar um oi eu te mando o catálogo nós oferecemos curso básico médio bacharel em teologia hebraico grego já estamos há 16 17 anos já com a nossa escola de teologia compartilhando o melhor da teologia acadêmica para finalizar se você quiser agradecer ao criador em hebraico você pode dizer todachabai lohim muito obrigado a Deus por tudo que sou por tudo que faz e por tudo que o senhor é amém gratidão shalom um